Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Vocês pediram pra mostrar pra vocês como é que eu usei o meu planner de 2019. Se vale a pena, se não vale, a forma que eu uso. Então aproveitem, gente, que a hora é essa que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Se você chegou agora no canal, não perde tempo, se inscreve. Se inscreve, lembra de clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Deixa seu like também se você é antigo ou se você já é novo. Bora ajudar na divulgação. E comenta pra mim como você gosta de se organizar, se você usa planner, como que você gosta de fazer suas anotações no planner. Ou enfim, se você não sabe se organizar, que dúvidas que você tem, que dicas que você quer, deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar. Bom, eu falei que esse vídeo foi um pedido de vocês, porque quando eu mostrei o meu planner de 2020, que é esse daqui, se você ainda não viu, assiste o vídeo que tá aparecendo aqui em cima, muitas pessoas comentaram falando olha, a gente queria ver como que você usou o planner, né, desse ano de 2019, de que forma que você usou, pra gente saber se vale ou não a pena. Então, bora lá, vou mostrar. Esse aqui é o meu de 2019. Importante, gente, dizer que os dois, eles são da Enjoy. Eu gosto muito. E quando eu mostrei o planner pra vocês, eu falei, ah, eu gosto da Enjoy porque tem alguns módulos que eu uso. Vocês vão ver tudo hoje, porque que eu gosto tanto dos planners da Enjoy. Bom, gente, o primeiro ponto que eu adoro usar, e que eu não abro mão, tipo, o planner pra mim tem que ter, é essa parte aqui, que a gente tem um calendário mensal, que a gente consegue ver o mês inteirinho. Eu gosto muito de usar essa parte aqui do calendário mensal pra anotar vídeos, pra anotar posts no blog. Como que funciona, gente? Pra quem não sabe, a minha programação de segunda, quarta e sexta, a gente tem vídeo aqui no canal. E de terça e quinta, eu costumo colocar posts no blog. Nem sempre no blog tá seguindo essa programação, mas pelo menos um post na semana tem. E aí, eu costumo trabalhar com muita antecedência, normalmente de dois meses, um mês e meio. E eu preciso ter em mente, eu preciso saber o que que eu vou gravar. Então, aqui é muito legal pra anotar, fazer mesmo esse calendário. Então, eu sempre escrevo ele a lápis. Vocês podem ver que ele tá a lápis aqui. Porque eu posso apagar com a borracha, pra mim é muito mais fácil. Às vezes eu escrevo aqui, por exemplo, eu escrevi um post que eu coloquei fotos, porque eu precisava tirar foto, né? Eu escrevi no blog, mas eu ainda precisava tirar foto. Então, eu deixei essa anotação aqui. Também dá, gente. Eu também anoto, às vezes, círculo em volta do dia, ou X quando eu já escrevi, ou que precisa ser gravado. Então, é legal que dá pra você ir apagando e corrigindo. Às vezes, gente, especialmente no começo do ano, tem algum evento importante, tipo o Globo de Ouro, SEG Awards, Grammy, que eu sempre faço uma cobertura especial. Então, eu anoto aqui no fim de semana o dia que é. Às vezes tem alguma viagem, alguma coisa. Então, essa parte aqui desse calendário mensal, pra mim, é a mais importante de um planner. Aqui no começo, gente, eu ainda tentei marcar, porque tem o Mood Tracker, que ele vai... Você coloca os dias que você tava feliz, se você tava triste, mas vocês podem ver que eu parei de fazer isso no dia 28 de janeiro, porque... Enfim, não foi um negócio que me pegou muito, sabe? Aí, gente, eu também gosto muito a parte que eu uso mesmo. E aqui eu ainda tava usando mais, porque eu só tinha o planner, eu não tinha outra agenda que eu uso. Mas essa parte aqui da programação da semana. E aí, como é que eu faço? Eu tenho uma legendinha, deixa eu ver onde tá pra mostrar pra vocês. Eu não encontrei, mas eu lembro de cabeça, gente. Eu escrevo os meus compromissos, todos com uma cor diferente. Então, o que é, por exemplo, academia, mão, enfim, outras coisas, estética, eu anoto tudo com a cor roxa, tá? Isso aqui, eu tô te falando, isso aqui é janeiro, do ano passado há um ano, então eu tô falando como eu uso hoje, mas aqui seguiu mais ou menos assim. O que são coisas que eu não tenho certeza se vai dar pra acontecer, tipo live no Instagram, ou se vai dar pra gravar vídeo, eu anoto a lápis, porque dá pra pagar com a borracha. Aí, o que é evento, eu anoto com a cor azul. O que é vídeo no canal, eu anoto com a cor rosa. E o que é post no blog, eu anoto com a cor verde. Então, são basicamente essas as cores que eu uso. Mas aqui, ó, eu usava muito mais, eu fazia muito mais anotação a lápis, porque agora eu uso o Google Agenda também, porque eu preciso ter alguma coisa à mão, sabe, gente? Então, o ruim do planner é isso, que não dá pra você ficar levando pra todo lugar, né? Aí, eu sempre deixo os dois sincronizados, sabe? Tanto o Google Agenda, quanto o planner. Mas, eu gosto de colocar uns adesivinhos, assim, também. Aqui, por exemplo, era importante, porque era um publi que eu precisava fazer. Então, eu coloquei esse adesivo. E assim segue, ó. Quando é feriado, eu coloco aqui, feriado. Aí, quando eu vou viajar aqui, eu devo ter viajado. Aí, eu coloco, tipo, traços pra saber que eu vou estar off. Enfim. Aí, é isso. Aí, o mês segue, tá vendo? Do mesmo jeitinho. Muitas anotações, aqui durante a semana. E aí, assim segue, gente. Fevereiro também, calendário mensal. Aqui, ó. Super escrito, todo preenchido. Apaga daqui, apaga de lá. Então, bem legal. E aí, gente, seguimos assim. Ó, aqui já é um calendário de setembro. Um pouco mais recente. Também, todo escrito aqui a lápis. Quando eu tenho, gente, alguma coisa extra de gravação, que eu ainda preciso gravar, eu gosto de colocar um post-it pra lembrar. Então, aqui eu tinha alguns vlogs que eu precisava gravar e aí eu anotei pra não esquecer. Porque como eu gravo com antecedência, às vezes eu deixo esse sobrando que eu não consigo gravar. Então, eu sempre anoto num post-it pra bater o olho e lembrar. E aí, gente, chegamos naqueles módulos extras que tem aqui no final do planner que eu gosto muito e que pra mim faz a diferença no planner da Enjoy. Controle de leitura, gente. Antes, eu anotava no bloco de notas do celular. E aí, eu morria de medo de deletar essa nota, de acontecer alguma coisa e eu perder. Então, eu gosto de anotar todos os livros que eu leio aqui, tá vendo? Tem todos eles. E o legal é que eu já posso dar a nota aqui do lado. Então, eu coloco essas estrelinhas aqui do lado e me ajuda muito quando eu tenho que fazer não só a resenha, mas quando eu tenho que fazer no final do ano a retrospectiva, que eu consigo lembrar de tudo. Fica muito mais fácil. E aqui do lado tem uma brincadeirinha pra você pintar os livros que você leu. E eu gostei. Achei legal porque aqui a gente consegue ter uma noção melhor, né? Do livro físico, assim, entre aspas, de quantos livros a gente leu no ano. Então, essa parte eu usei muito. Eu gostei muito. Nesse ano, tá diferente essa parte do controle de leitura. Eu mostrei lá no vídeo do planner, né? Quando eu mostrei pra vocês como era. Mas vou mostrar aqui também. Ele tá assim, ó. Ele tá mensal mensal agora. Então, nesta parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tá nesta parte aqui, ó. Leitura mensal. Você coloca aqui do lado as estrelinhas e o nome do livro. Não sei se eu gostei muito, gente, porque vai ser um saco que eu vou ter que ficar toda hora indo e voltando, indo e voltando. Mas... Tá mais organizado, né? Mas qualquer coisa eu faço lá no final também, anotação. Nas páginas extras. Porque eu vou ver do jeito que eu consigo me organizar melhor. Outra parte que eu gostei muito, gente, aqui no planner da Enjoy foi o controle de séries. Eu resolvi falar um pouco mais de séries com vocês esse ano porque era uma coisa que eu sentia muito falta na minha vida de ser uma pessoa que acompanha séries. E isso daqui me motivou super, gente. Então, olha que legal. Ele tem essas claquetinhas aqui pra você anotar, né? O nome das séries. Mas como eu vi muitas séries esse ano, eu fui anotando aqui do lado também pra poder ocupar bem esse espaço, deixar todas aqui concentradas. E aí eu segui a dica lá do módulo do livro e coloquei aqui do lado as notas que eu dei pra poder fazer um balanço, lembrar qual foi a série que eu mais gostei de ver. Então, é muito legal, gente. Eu basicamente uso o planner pra essas coisas, mas se você gosta de viajar, tem módulo de viagem aqui que você pode fazer seu registro de viagem. Então, ele é bem completinho. Eu uso o planner desse jeito. Tenho também, como eu falei pra vocês, uma outra agenda que ela tá sempre comigo, que é um aplicativo, que é o Google Agenda. Então, estou gravando esse vídeo com tanta antecedência, gente, que eu vou mostrar pra vocês o calendário de novembro, que a gente tá em novembro. Mas ele fica assim. Agora sim, ele fica desse jeito, tá vendo? Eu gosto de manter ele desse jeito, que aqui é um calendário mensal, então eu consigo ver o mês inteiro. E funciona da mesma forma, gente. Eu coloco uma cor pra cada coisa. Quando eu tenho uma viagem, eu já reservo o dia, né? Coloco de quando a quando eu vou viajar. Então, é bem legal, gente. Eu anoto o horário que eu tenho que divulgar vídeo. Por que que eu uso também o Google Agenda? Porque, como eu falei pra vocês, o planner é muito pesado. Não dá pra gente ficar levando ele pra todo lugar. E aí, às vezes, eu tô num compromisso e falam pra mim, ah, você pode vir de novo no dia tal? Ou me ligam, ah, vamos remarcar, vamos colocar tal coisa pro dia tal? Aí eu tenho que ver no planner se eu tenho algum compromisso. Então, pra não perder tempo, eu deixo tudo anotadinho aqui no Google Agenda. Facilita muito, você pode colocar lembretes. Então, a minha vida está aqui, né? O meu dia a dia é aqui. Mas, chega domingo ou sexta-feira, enfim, no final ou no começo da semana, eu reservo um tempinho para organizar a minha semana seguinte no planner. Daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês, né? Quando tem aquelas páginas internas aqui do planner, né? Essa parte aqui. Essa parte de dentro. Então, o que que eu faço? Eu abro o meu Google Agenda e vou batendo. Eu vou combinando os dois. Tenho tal coisa pra fazer. Anoto no planner de acordo com a cor da caneta. Tenho tal coisa. Vou anotando. E assim eu faço, gente. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas eu não abro mão de ter um planner porque me facilita muito. Como eu trabalho com antecedência, aquela parte do calendário mensal, pra mim, faz toda a diferença. Então, é basicamente desse jeito que eu uso o meu planner. Poderia usar mais? Poderia. Tem muita coisa aqui pra usar e eu acho que pra quem gosta, pra quem se diverte preenchendo essas coisas, é um prato cheio. Poderia usar planners menores que, enfim, não tem todos esses módulos e que até são mais baratos. Porém, eu gosto muito desse da Enjoy, gente. Eu tenho, assim, um carinho especial por ele. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta como você se organiza no seu planner, como você usa. Deixa pra mim seu comentário. Não esquece também de se inscrever no canal e de deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.